Boa tarde, é uma alegria enorme para mim estar aqui essa tarde, voltando à escola que eu estudei, me formei há 30 e poucos anos atrás, Engenharia Metalúrgica, numa época que o Brasil vivia uma crise econômica extraordinária, e que a maioria dos estudantes de Engenharia naquela época viravam qualquer coisa, menos engenheiros. E eu, da minha parte, fui trabalhar, fui dar uma mãozinha na empresa do meu pai, recém fundada, distribuição de produtos de engenharia e limpeza, e cá estou, 30 anos depois, acabei me tornando um engenheiro que virou faxineiro. Essa é basicamente a minha história. E, de um ponto de vista privilegiado, eu pude perceber e observar o grande avanço tecnológico que nos levou a ter ambientes hoje mais limpos e saudáveis, maior segurança, superfícies mais bem tratadas, materiais melhor preservados, menor custo, maior produtividade, uma infinidade de melhorias, graças ao avanço da tecnologia. Porém, quando a gente cruza esses avanços com a agenda ambiental, a gente vai ver que a gente tem muito a evoluir ainda. E é isso que eu espero passar nos próximos slides. para vocês. A limpeza, como todos bem sabem, está associada à ideia da saúde humana, no sentido de que através da limpeza é que nós nos eliminamos aquilo que nos faz mal. Substâncias que fazem mal à nossa saúde, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, ácaros e até o pó caseiro. Portanto, é algo muito importante para a nossa saúde e até então para a nossa própria sobrevivência. Mas se ela é tão importante para nós, por outro lado, ela lida com aquilo que é feio, sujo e perigoso. E ao mesmo tempo invisível. Invisível no sentido de que a gente não enxerga aquilo que é foco primário, ou seja, os micro-organismos. A gente não vê aquilo que é a ação primária do que nós estamos fazendo. Invisível no sentido também que ninguém gosta de olhar, de ver fazendo. É preferível que ela seja feita longe dos nossos olhos. E aí, o que a gente faz então? A gente delega para as nossas faxineiras em casa ou ao 15º plano das nossas organizações. E como é que a gente fazia limpeza no século passado, 30 anos atrás? Como é que a gente tratava isso? A gente tratava com a mesma simplicidade que está na definição do dicionário Aurélio. Uma simples atividade nesse sentido. limpeza é o ato ou efeito de limpar. Ponto. E aí, a gente chega assim de conclusão, era muito braço e pouca tecnologia. Aí, para a nossa alegria, né, engenheiros adoram o processo. Mais para frente, já quase na virada do século 21, a gente felizmente descobre que limpeza é o processo de localizar, identificar, conter, remover e desfazer-se de forma adequada de substâncias indesejáveis de uma superfície ou de um ambiente. Uau! Isso é um avanço e traz uma complexidade que faz frente àquilo que a gente precisava, que é uma visão sistêmica e também, para a nossa alegria, a gente descobre que precisa de muita tecnologia e ciência para lidar com isso, como física, química, biologia, mecânica. Engenheiros são bem-vindos nesse caso, e toda a parte de ciência, academia e tudo mais. Mais tarde, a gente começa a se dar conta de uma série de coisas e a gente percebe que, para ter um objeto de conquistar um ambiente limpo e saudável, os ambientes que a gente vive ou trabalha, a gente entra manipulando produtos químicos, ferramentas, acessórios, um montão de embalagem que a gente leva para dentro desses ambientes. E se a gente não fizer isso de maneira apropriada, a gente vai estar descartando toneladas de resíduos no ambiente, na atmosfera, no esgoto ou em aterros sanitários. Bom, a gente não se dava conta de um monte de coisa. Por exemplo, que a gente submetia os operadores de limpeza, os faxineiros, ou as pessoas no seu ambiente de trabalho em casa, à contaminação ou risco pelos VOCs, os compostos voláticos orgânicos, que são aquelas substâncias que exalam dos produtos químicos, de colas, do carpete, do mobiliário e de adesivos, e que, dependendo da sua concentração, podem fazer muito mal para a nossa saúde. A gente não se dava conta também do efeito de um hábito muito perverso, que era comum antigamente e que, hoje em dia, ainda não estamos livres dele, que é o de montar coquetéis de limpeza. É muito comum nas nossas casas, as faxineiras, as donas de casa, fazerem montagem de produtos, combinarem produtos, com a expectativa que nós tornaremos esses produtos mais potentes. Isso, podem olhar na casa de vocês, até hoje não é difícil de encontrar. E com isso, a gente conseguiu exatamente o contrário. Os produtos ficam menos eficazes e a gente acaba produzindo novos produtos, novos componentes que, na verdade, vão fazer mais mal à nossa saúde. E podem provocar dores de cabeça, doenças respiratórias, alergias e, em alguns casos, pode ser até fatal. E suma, não nos dávamos conta também da finitude dos recursos renováveis ou não renováveis do planeta, na medida que a gente extrai para a produção, desenvolve produtos e o descarte, e muitas vezes de substâncias tóxicas na natureza. E gerando um grande desperdício de produtos. E esse desperdício, ele se dá hoje ainda também, não é uma coisa que nós estamos livres dele, na medida que a gente não acredita na prescrição de uso do produto, e acaba usando sempre um pouquinho a mais. Por exemplo, aquela colher a mais de sabão e pó que a gente põe na máquina para garantir, aquela detergente a mais na esponja, no sentido que a gente acredita que também terá melhor resultado. Isso é um desperdício enorme, sem falar no desperdício de água, que é colossal nas atividades de limpeza, até hoje. E que é muito comum hoje nas ruas das nossas cidades, é muito comum você observar as pessoas, às vezes, varrendo a calçada com a mangueira, até tirar a última folhinha de água. Isso eu tenho certeza que vocês já testemunharam algumas vezes no cotidiano nosso. A gente não nos dá uma conta também do efeito nefasto da eutrofização, que é provocado pelo fosfato, que estava presente principalmente nos detergentes em pó, e o fosfato ele é um nutriente, ele é usado em fertilizantes, ele é um nutriente que provoca o crescimento de algas, que sequestra o oxigênio da água, provocando a mortandade de peixes. A gente não nos dávamos conta também, mas passamos a dar, felizmente, do buraco que a gente estava fazendo na camada de ozônio através do gás CFC, no caso, usado como propelente dos nossos produtos de limpeza e muitos outros, refrigeração e alguns desengraxantes industriais também. Esse nós já tivemos consciência e, de uma certa forma, já basicamente eliminamos da nossa agenda. E, finalmente, não nos dávamos conta da quantidade de carbono que a gente jogava na atmosfera e joga na atmosfera, na extração de matéria-prima, na produção, no transporte, no uso e no descarte dos nossos produtos, fazendo com que a temperatura da terra aumente, provocando aquecimento global e, consequentemente, mudanças climáticas de sérias consequências para nossa própria sobrevivência no planeta. Ou seja, navegávamos entre produtos e processos pouco eficazes e muito agressivos à saúde e ao meio ambiente. Quando a gente faz a limpeza, a gente usa uma enormidade de água, como eu falei, produtos, muitas vezes com grande desperdício. E, se a gente não se dava conta de tanta coisa, hoje a gente se dá conta e sabe que descarta anualmente, no Brasil, 3 milhões de toneladas de produtos químicos, 1 milhão de toneladas de papéis sanitários. Isso, se a gente colocasse num trem de carga, a gente teria um comboio de 40 mil vagões, de 600 quilômetros de extensão, suficiente para ligar São Paulo ao Belo Horizonte, sem sair do lugar. A gente sabe também que, hoje, um litro de esgoto não tratado, ele contamina até 10 litros de água limpa. A gente sabe também que cada cidadão ocidental produz 500 quilos de lixo por ano. No Brasil, nós produzimos 352 quilos por habitante em crescimento. E São Paulo, uma cidade que, teoricamente, tem tudo para ser, está na vanguarda da agenda ambiental, recicla apenas 1,2% do seu lixo. Ora, diante de tal desafio, nós, na nossa empresa, nos demos conta que precisamos conhecer, medir e mitigar os efeitos do nosso processo de limpeza. Quer dizer, nós e toda a sociedade. Principalmente porque a gente descobriu que sustentabilidade não é vender detergente e depois plantar árvore. Isso, felizmente, a gente já passou dessa fase. E aí nós desenvolvemos um conceito para nós, para nortear a nossa ação, que é da limpeza sustentável. Aquela capaz de proteger a saúde das pessoas que habitam os edifícios e das que operam a sua limpeza, utilizando-se o mínimo de recursos materiais e garantindo o mínimo e adequado descarte na natureza. Ora, considerando que a maioria dos produtos de limpeza vem de produtos petroquímicos, nos pareceu óbvio que a saída era trabalhar com ativos de fontes renováveis. Caminho direto, ligação direta. Vamos partir para isso. Assim sendo, fomos e começamos a desenvolver esse tipo de produto. E assim fizemos. Não só desenvolvemos sabões e detergentes à base de óleos vegetais, certificados com o selo IBD, Instituto de Biodinâmica. Certificamos, produzimos e certificamos todos os nossos papéis sanitários, papel toalha, higiênico, guardanapos, com o selo FSC, que é o selo, talvez hoje, o selo mais importante em questões, em termos ambientais. Ele garante a origem e o manejo mais sustentável da floresta. Entramos no programa brasileiro de gases do efeito de estufa, liderado pela GV, no sentido de medir e neutralizar as nossas emissões de carbono. E também continuamos nos apropriando de toda a melhoria tecnológica nos processos de limpeza que a gente foi aprendendo no decorrer desses anos. Ora, em sustentabilidade, a gente já aprendeu que nada é muito simples. Cada vez que a gente responde uma pergunta, a gente se dá conta que tem um sem número de outras para responder. E aqui a gente teve algum aprendizado nesse caminho. Que o maior impacto das nossas atividades, o maior impacto ambiental nosso, não estava nas nossas atividades de distribuição e armazenagem de produtos. E sim, estava fora dos nossos muros. Então, era preciso descobrir um modo para medir e minimizar esses impactos. E aí nós caímos no mundo do ACV, do análise de ciclo de vida, que é uma metodologia que nos permite medir os impactos ambientais de um produto, desde o seu nascimento até o seu descarte. E esse estudo, nós tivemos a felicidade de fazer junto com a academia, a química da Poli nos acolheu, e passamos a desenhar em conjunto um produto de fontes renováveis, de ativos de fontes renováveis, de óleo de palma, vindo da Ásia. E ao fazer a análise de impactos, para nossa surpresa, o resultado foi inferior ao impacto que os nossos limpadores tinham anteriormente. Ficamos absolutamente surpreendidos, e tivemos vários aprendizados nessa fase, muito importantes para definir o próximo passo, porque a nossa ideia sempre era de tornar cada vez mais concreto o nosso conceito de limpeza sustentável. O primeiro aprendizado, que as matérias-primas de fontes renováveis são afetadas por dois fatores muito importantes. Dependendo de onde ela é produzida, certamente a matriz agrícola do país, ou seja, como que eles usam a água, qual é o uso de fertilizantes defensivos, etc. Isso vai impactar de maneira importante o resultado ambiental, o impacto ambiental de determinado ativo ou produto. Também a matriz energética desse país é muito importante e fundamental para definir o impacto. Ou seja, se a energia é de fontes não renováveis, ou de fontes como carvão mineral, energia termoelétrica, essas coisas todas, certamente também trará algum impacto importante no resultado final. E as distâncias? E os meios de transporte terão grande impacto de qualquer maneira, em qualquer caso. É muito melhor você, por exemplo, importar um produto. Se você receber em Paranaguá ou em Santos, fará toda a diferença no resultado final. E aí partimos efetivamente para fazer a gestão do ciclo de vida dos nossos produtos. E aí fizemos o design de um novo produto com a mudança de ativos ainda de fontes petroquímicas, esses dois ativos, e tivemos resultados extraordinários. Ou seja, nós conseguimos uma redução desses novos produtos do impacto ambiental da ordem de 80% no aquecimento global, 95% na toxicidade terrestre e 90% na toxicidade humana. São resultados extraordinários, mas a gente sabe que o ACV, a análise e gestão do ciclo de vida dos produtos, é uma tendência inexorável, veio para ficar, mas ela não será suficiente para garantir que nós teremos um impacto cada vez melhor na questão ambiental. E aí, o que falta adicionar nisso? Falta adicionar o protagonismo de todos nós, estudantes, engenheiros, gestores, facilites, gestores prediais, donas de casa, cidadãos em geral, no sentido de efetivamente adotar essas novas tecnologias, usar os produtos que efetivamente causam menos impacto, serão certamente produtos concentrados, com diluição no uso, no local, com descarte adequado, e certamente a gente prevenir, sujar menos antes de ter que limpar. Isso é um fato. Eu me despeço aqui com uma visão sobre o futuro, como a gente enxerga essa questão, é uma visão em que os produtos de limpeza, após executar a sua função, serão, de maneira equilibrada, nutrientes para a flora e para a fauna. E os trabalhadores da limpeza receberão uma excelente educação, transformando-se em agentes ambientais, uma vez que todos nós, cidadãos, estaremos gerando pouquíssimo ou quase nenhuma sujeira. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos